A vitória pode aparecer, pode tirar a foto do topo Beleza? E ele agora é... Cabe as fotos, cabe as fotos Bora pra cá Vou faltar Peraí João Pronto O que é isso? Marmelada O que é isso? Nem continuou, o que é isso? Pra cá Aqui Vamos ver que meio Extra Indianation O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aba Isso, abraça o João Sim Isso, pega o João Sim Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?